Depois de quatro jogos no Felipão, todos vencidos pelo Leão, o Rio Claro Basquete vai, no domingo, até Piracicaba, encarar o 15, em jogo marcado para as 11 da manhã. Até o treino da manhã de sexta-feira, o time ainda não havia recebido os salários atrasados e seguiu sem falar com a imprensa como protesto. Sem um patrocinador máster, o time depende do apoio do poder público e de empresas cadastradas na lei de incentivo ao esporte. Mas ainda não houve o repasse da verba destinada ao pagamento dos atletas e comissão e, segundo pessoas ligadas ao basquete, o pagamento referente a julho deve ser feito até o dia 15 de setembro. A reportagem do A Toda Hora pediu uma entrevista com o secretário de Economia e Finanças, Japir Pimentel, para falar do assunto, mas não foi atendida. Sobre o time, o armador Eric Tatu segue se recuperando de uma pancada no dedão do pé e continua fora da equipe. Já o ala-pivô Teichmann sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo e foi poupado do treino, mas deve ir para o jogo normalmente. Após 13 jogos, o Rio Claro Basquete está em quinto lugar com 20 pontos, com 7 vitórias e 6 derrotas. Já o time Piracicabano está em sétimo, com 16 pontos, com apenas 3 vitórias e 10 derrotas. No primeiro turno, quando o Leão fez o seu terceiro jogo no estadual, venceu em casa o time Piracicabano por 62 a 47. Apesar do silêncio, o time tem demonstrado bril e honradez em quadra e buscará mais uma vitória para seguir próximo do G4.